Oi e aí galera tudo bem com vocês é seja muito bem-vindo ao canal vídeo cearense para você que não é inscrito que se inscreva viu e seu like fico muito agradecido e que Deus possa abençoar todos vocês conversar no vídeo hoje ou tá mostrando tá mostrando que minha horta que mais em detalhes né o tamanho que com a minha mãe e depois de eu mostrar vou ela vai fazer aqui a plantação de pimentinha de cheiro eu queria a semente né aí fiz aqui uma um buraco uns buracos aqui umas covas e adubei para ela plantar aí eu vou mostrar aqui mais que meus coentos minha cebola e algumas coisas que tem aqui de diferente para vocês verem beleza acompanha aí aí pessoal aqui ó é o meu primeiro canteiro não dava errada tomou banho já descansou nós tinha ido buscar para o tá aí ó a gente trouxe três sacos seis sacos na verdade eu usei três coloquei aqui nesses canteiros tem outro aqui ó fiz dois aqui aproveitar o terreno né pessoal e aí eu coloquei os strums aqui os três os três os três sacos de strums coloquei aqui nesse canteiro esses dois que vou plantar coentro isso aqui para vocês aqui ó o tamanho do coentro que hoje tem vinte dias vinte dias de e aí pessoal é muito bonito e agora tem uma coisa que 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 é ruim pessoal então não não passa um dia sem fazer é arrancar mato né mãe o mato aqui e tem mato demais pessoal vou mostrar aqui um negócio para vocês que ninguém sabe de onde este bicho veio e e nasceu aqui num canteiro pé de milho e aí até grande assim que eu vou me comer umas filhos de milho aqui eu vou me comer assado no dia que eu assar eu mostro vocês gente aí pessoal aqui ó eu comecei a aguar aqui esse canteiro né plantei o eu plantei os coentros aí na na sequência que os coentros iam nascendo esse pé de mim também e nasceu aqui junto com os coentros e já tá grande ó e eu não sei eu acho que vem na nos instrumentos nas bolsas dos gados que veio ele conseguiu aí é nascer impressionante né vou aqui mostrar para vocês que o segundo canteiro também já tá bem grandinho e os pés de pimentão da mãe que tem quantos p 4 que tem 4 e que tem mais 4 8 8 5 6 7 aqui tem é 4 e tem 13 13 13 pés de pimentão a gente vai fazer uma muda agora não mas peraí e e é porque não pode chamar de perdão né pessoal os e os pés de pimentão aqui pessoal aqui é o meu terceiro quarto canteiro de coentro é houve algumas falhas nele mas eu acho que foi por causa de um mato que tem que nascer muito mato né eu acho que foi por causa de um mato mas tá nasceu bem também e esse aqui pessoal ele tá um pouco atrasado esse canteiro aqui ó é o quarto canteiro de quento eu vou colocar quando eu tirar esse quento daqui ó quando eu tirar esse quento daqui eu vou e colocar dois saco de de filmes aqui eu vou tirar todo o quento para ver se ele não atrasou muito é porque eles ali tão grande já ele que atrasou muito tá pequeno ele foi plantado mesmo dia não sei aí você aí pessoal aqui é a minha cebola aí a cebola que só tô esperando o coentro ficar no ponto para me tirar também as cebolas já estão pontos pessoal de de comer é três canteiras e meio de cebolas tem mato é muito bonito pessoal o que eu não deu para completar o né o canteiro de cebola eu plantei no dia que eu plantei os coentos eu contei aqui também não dá cebola eu vou aqui tava muito feio porque tinha muito um mato só aí quando eu peguei esse canteiro que uma mãe tirei muito mato desde mesmo que aqui agora tá bem bonitinho viu é isso aí pessoal minha horta aqui como diz a avó da minha esposa né quintal produtivo muitas vezes você tem um quintal grande aí não consegue um pancanado né dá para se aproveitar e tem uma rendazinho agora pessoal mostrar para vocês uma coisa muito interessante aqui que tem aqui no canteiro a mãe pegou dois três dentes de alho e plantou aqui não é cebola pessoal ele é alho que a mãe plantou aqui ó e já tem três palha e aqui já tem três palha também acho que tá nascendo agora ó palhazinha dele eu acho que ele fica bom é o invocado que em cada dente de alho que é plantado se torna uma cabeça de alho né mãe acho que quando a coisa e outra coisa que que você não tem na cabeça de alho dá para fazer uma paixinha e botei ter uma panela que nem olha nem aí é do aí aí quando a cabeça se forma uma cabeça de de alho quando a palha cresce e amadurece o que outro a terem de o que de de alho que nós plantemos para temos que 28 cabeças de alho não nasceu ainda não mas se Deus quiser é porque demora mesmo a demora então é isso aí pessoal a gente vai voltar ali plantar ali as pimentinhas de cheiro que eu trouxe da do São Manuel perto do destino de açudinho tamboril Ceará o pai de açude ali meu pai chegando é isso aí pessoal já já eu volto com vocês beleza pessoal eu voltei aqui ó mostrei mais sementes aí gente tirei hoje botei para secar e eu falo assim pode pendar mas é sementinha de pimenta cheiro algum chão vento rei também né é não é não é de arroz na frente de arroz é do rei né aquele para que é pretinho para pretinho que eu vou olhar galera sem mãe o mesmo é o mesmo e para o outro bota mais lindo aqui o seguinte de aqui ó para o mate e 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 Só um Tem dois aí Só é um aqui Tem três, quatro Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal Para ajudar a gente aí, beleza? Então Até o próximo vídeo Se você nos permitir Dá o tchau aí, Danandau Tchau